Policial militar interrompe o próprio casamento depois de escutar tiros. Imagens inéditas mostram o que aconteceu depois do início dos disparos. Poderia ter realmente acontecido uma tragédia. A polêmica do Oscar. O tapa de Will Smith no humorista Chris Rock. E a piada que motivou o ato. Saiba mais sobre a alopecia, a doença que deixou a companheira de Will Smith sem cabelos. Uma entrevista com Antônio Carlos e Jocaf. 50 anos de história e um sucesso que atravessou fronteiras. Na Sri Lanka, eu digo, mas pera aí, eu nem conheço esse lugar. É no Domingo Espetacular. Até lá!